Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Lita. Hoje eu vou ensinar a fazer essa mini rosa. Ela é de TNT com feltro, muito bacana pra você dar de lembrancinha, tá? Ou complementar a decoração no tema Pequeno Príncipe ou a Belinha Fera, enfim. Essa é a lista do material, tá? Você vai precisar de uma fita de TNT com 70 cm de comprimento por 7 cm de largura. Agulha e linha. A linha eu tô usando uma linha branca, mas você pode usar na mesma cor da fita, fica melhor. Aí você vai pegar a fita, né? Dessa forma e vai dobrar conforme mostra na imagem. Você vai formar um triângulo, né? Dobrou dessa forma, ajusta bem a pontinha pra ficar certinho, né? Olha só, a abertura fica pra cá, assim. E você vai fazer um alinhavo. Então, esse alinhavo é simples. Entra e sai com a agulha, né? De forma simples, como se fosse fazer um fuchico. Olha só como que fica, bem simples. E vai, formou esse triângulo. Agora você vai fazer novamente. Ajustou, olha só, a lateral. Aí você vai pegar a pontinha, né? E vai dobrar com a fita na parte de trás. Mas, olha só, dessa forma. Mais uma vez, formou esse triângulozinho. E você vai alinhavar até a pontinha dele. Olha só. Você dá um alinhavo, né? E até chegar a pontinha. Mais uma vez, tá? Você vai fazer isso até o final da fita. Não vai ter segredo. Tá? Olha só. O segredo é você sempre fazer a dobra bem certinho. Mais uma vez, tá? Vai mais devagar pra você ver como é feita a dobra. Olha, né? Dobrou uma vez. Aí você puxa a parte de trás e faz o alinhavo. Ajusta sempre, deixa bem ajustadinho e faz o alinhavo. Né? Não tem segredo. Ah, aqui o vídeo, ele, na hora da gravação, ficou difícil pra mim mostrar. Mas, é, não tem segredo. Olha só. E assim, mais uma vez, você vai fazendo até o final do vídeo. Eu adiantei aqui, porque senão ia ficar um vídeo muito extenso. Tá? Mas, qualquer coisa, você para, volta de novo e pega esse comecinho. E, quando chegar no finalzinho da fita, né? Quando a fita estiver na última, penúltima pétala, você vai olhar se vai dar pra fazer mais uma. Olha só. Né? Ah, olhei, não vai dar. Igual a minha. Ficou faltando um pedacinho. Não daria pra fazer mais uma pétala. Então, o que que eu fiz? Eu corto, eu desprezo essa parte. Né? Você vai cortar. E depois, continua alinhavando até a pontinha. Você só não arremata, né? Porque a gente vai fazer um outro procedimento antes de arrematar. Né? Então, você vai puxar. Né? Deixar bem franzidinho. Né? Olha só. Aí, você vai dar uma afrouxada, tá? Nesse franzido. Pra ficar um pouquinho mais solto. Né? Olha só. Assim. E agora sim, você vai fazer o arremate. Pra que não... Pra que você possa cortar a linha. Tá? E prontinho. Ele vai ficar dessa forma, tá vendo? Agora, assim. Né? Ficou desse jeitinho. Né? E agora, você vai pegar um arame, tá? Artesanal. Esse aqui é um arame de alumínio. E vai encapar com o feltro. É... Se eu não me engano, quase um centímetro por quinze. E você vai enrolando com... Colando com a cola quente e enrolando no arame. Dessa forma. Eu deixei adiantado porque é bem simples de fazer. Encapou direitinho. Agora, você vai com a pontinha de um alicate, alguma coisa. Você vai dobrar a ponta do arame. Não é necessário. Eu gosto de fazer pra dar uma firmeza na hora de colar. Né? De colar a pétala da flor. Mas, não é necessário. Então, você vai passar cola quente. Né? Nessa pontinha. E vai colar nas pétalas que a gente franziu. Olha só. Dessa forma. Toma muito cuidado com a cola quente. Tá? Porque a gente vai mexer muito perto com a mão. Então, pode colar. Pode queimar a mão, né? E você vai fazendo isso. Aperta bem. Né? Pra que fique bem firme. E vai passando mais cola. Passa mais cola. E vai apertando. Pra que essa parte de baixo. Ela vai ficar... Tem que ficar mais arredondadinha. E bem justinha. Bem grudadinha. Né? Então, tem que ter muito cuidado nessa parte. Eu aperto bem. Vou passando cola e vou apertando. Até que fique mais arredondadinha. Veja só. Olha ali. Né? Aí, você reserva essa parte. Tá certo? Que a gente vai fazer agora as folhinhas. Então, essa folhinha daqui de baixo. E a folhinha do cabinho. Né? Você vai precisar de um quadradinho de feltro. De 5 por 5, aproximadamente. Vai dobrar ao meio, conforme mostra. E vai fazer um corte arredondado dessa forma. De um lado. E vai virar e vai fazer no mesmo... O mesmo jeito no outro lado. Abriu. Vai dobrar na outra sequência. E vai fazer o mesmo procedimento. É o mesmo corte. Não tem segredo. Não tem medida. Tá? É só você fazer dessa forma. Que ele vai ficar aquela folhinha super bonitinha. Né? Bem certinho. Feito isso. Você vai dar uma dobradinha. E vai dar um picotezinho. Só pra você poder colocar o... O cabinho da flor depois. Né? Agora, você vai fazer a folhinha. E você vai precisar de um... Um retângulo de 1,5 cm. Mais ou menos. Por 5 cm. E vai dobrar ao meio. Conforme mostra. E vai fazer o mesmo corte. Olha só. Um cortezinho arredondado. E do outro também. Vai formar uma pétalazinha. Ela tá grudadinha. Aí é só cortar o meio. Pra poder separar as duas folhinhas. Né? Prontinho. E agora é só colar. Pra colar. Você vai encaixar naquele furinho que a gente fez. Né? Encaixa o cabinho. Né? Ajusta ali. E vai passar cola quente. Né? Ali. Passa bastante cola. Não precisa ser muito. Mas de uma forma que pegue bem todas as folhinhas. Certo? Vai ficar assim. Quer ver? Faz um pouquinho. Dessa forma. Aí você vai. Empurra um pouquinho. E vai ajustando. Né? Ela tem que ficar desse jeito. Olha. Pronto. A parte de cima já tá pronta. E agora é só colar a folhinha. Eu gosto de colar uma desse lado. E aí eu viro um pouquinho. E coloco uma na frente. Com um pouquinho mais embaixo. Pra dar uma naturalidade. Né? Mas fica a seu critério. Pronto. Ela já está finalizada. Aqui. Né? Mas aí você vai me perguntar. Mas por que que ela tá diferente? Olha só. Essa daqui. Que é a que eu fiz antes. Ela tem a pontinha de todas as peças arredondadinha. Olha. E é mais firmezinha. Aí você fala. Ah. Mas por que? Aqui está o segredo. Né? Passar uma... Eu queimar com um isqueiro. Na verdade não queimar. Você vai aquecer. Dá uma quase queimada no feltro. E ele automaticamente vai enrolando. Mas se ele não enrola. Você vai dar uma ajudinha pra ele. E aí ele vai ficar mais firme. E vai dar um aspecto mais de folhinha de rosa. Né? Ah. Eu fiz essa daqui com fita de cetim. A largura da fita, se não me engano, era 4 centímetros por 30 de comprimento. Dá pra fazer e fica muito fofinha. Tá? Eu não me lembro agora o número da fita. Mas é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem curtir, compartilhar. Eu vou agradecer bastante. Se você gostou do canal, é só se inscrever. Até mais.